Você quer um zero quilômetro, você quer um semi novo, Projeto 6, 6, sempre forma de pagamento especial pra quem vier comprar, não é? Você que tá querendo fazer um financiamento sem entrada, você que quer dar o seu carro usado como parte de pagamento e sair com troco, aqui achou lugar 7, é na Projeto 6 no Cambuci. Agora, vamos falar do Uno, eu sei que tem uma promoção aí nesse Uno, que pelo amor de Deus, o cara ganha tudo, hein? É uma promoção maravilhosa, você vai ganhar 6 meses de seguro grátis, tanque cheio, emplacamento e primeira parcela do IPVA. Olha que maravilha! Uno Mili Fire, duas portas, 48 sem entrada de R$ 4,66. R$ 4,66, agora chega pertinho que eu quero mostrar um pra você. Esse é o Palio, vamos lá, EX, né? Palio EX, quatro portas, modelo novo, 48 sem entrada de R$ 577. Tá aí, é pra você conferir, agora vamos virar que tem um outro Palio pra mostrar pro pessoal, fala um pouquinho dele. Palio Young, duas portas, 48 de R$ 499, com vidro e trava elétrica. Olha só que maravilha, gente, isso é só uma ideia. Se você quiser conhecer o Doblô de pertinho, fazer o Test Drive, vem até aqui, tem aqui pra você conferir. Eles vão fazer o melhor negócio pra você. Vindo você vai se apaixonar. E tem presentinho aí? Tem, Insul Filme, na compra de qualquer veículo, zero quilômetro ou usado. Filme novo, o endereço de vocês? Avenida do Estado, 5200. Telefone? 3385-1700. Projeto? Seios.